Olá pessoal, eu de novo aqui vou fazer um vídeo para vocês aqui para falar dessas plantas da minha coleção que eu tenho aqui e vou explicar para vocês as diferenças delas, principalmente sobre os gêneros cactáceas e euforbáceas, que na verdade tem diferenças, não são as mesmas plantas e tem muita gente que não conhece, inclusive até vendedores em floriculturas aí que vendem euforbia por caco, isso aqui não é um caco, é uma euforbia, então hoje eu vou falar aqui um pouquinho que eu sei nesses anos e anos que eu cultivo planta, também não sou assim profissional, profissional da área assim tipo biólogo que conhece, mas eu vou explicar aqui mais ou menos para entender numa simplicidade explicar para vocês, segundo as minhas pesquisas e também sobre a minha experiência de cultivo amador, entendeu? entendeu? Então vocês seguem o vídeo aí, se eles gostarem, beleza, entendeu? Dá um joinha aí e se inscreva no canal, segue o vídeo. Para vocês, para mostrar para vocês um pouco dessas plantas aqui e falar da diferença delas, euforbia, por quê? Vou falar da diferença, porque muitos se confundem, aí é diferente, não conhece e confunde e come gato por lebo, ou seja, tem vendedores aí gente, que está vendendo euforbia por cacto e não é bem assim gente, tem diferença. Então hoje eu vou falar aqui um pouco qual a diferença, vou mostrar aqui o que é cacto e o que não é cacto. A diferença é o seguinte, primeiramente as euforbias pertence à família das euforbáceas, é originária da África e cacto pertence à família das cactáceas. Olha, vai prestando atenção, e é originária de todo o continente americano, você está entendendo? Desde a América do Norte até na América do Sul, inclusive no Brasil que há muitos e muitas variedades de cacto. O Brasil, no nosso nordeste aqui, é um celeiro de cacto, gente, está entendendo? Há infimilidades, está entendendo? E as euforbas, gente, elas podem se apresentar já em várias formas, em formatos. Ela é parecida com os cactos, mas não é. Por exemplo, as euforbas apresentam nas formas arbustivas, subarbustos e ervas, está entendendo? Então muitas das vezes a gente vê aquelas ervas daninas ali, a gente pega ali, está aquele lacta, aquele ali é uma euforbia, está entendendo? E também na forma de cacto também, mas não tem nada a ver um com o outro. Dessa euforbia, não lembra um cacto? Não é parecido a um cacto? Então tem gente que vê, diz que por cacto, mas é uma euforbia. Olha a diferença, aqui já é uma opuntia. A turma fala opuntia, a outra fala opuntia, enfim. Essa aqui é um cacto. A seiva dela não tem lacta, a seiva dela, está entendendo? Ela armazena bastante água, esse aqui o cultivo dela é no ar, só o mesmo, sem dó. E essa aqui também, também gosta de sol também, mas só que ela já é do continente africano. Então não tem nada a ver uma com a outra, está entendendo? Agora eu vou mostrar a flor dessa aqui, esse aqui também é cacto. Nada a ver com o forbácea. Esse aqui lembra, parece um pouco euforbia, um pouco também, mas é um cacto esse aqui também. Esse aqui é um cacto. Ele está vermelho assim porque ele fica no sol. Esse aqui já é um cacto também. Esse aqui é um euforbácea. Olha as flores dele aqui. É um euforbá aeroginosa. Esta é um euforbá. Esta aqui também é um euforbá. Esta aqui é forma cristata, viu gente? Forma cristata. Entendeu? Então tem diferença. Esta aqui é um euforbá pendente. Olha, tem bastante espinho ela também. Olha bem para vocês verem. Agora vamos mostrar outras euforbáceas. Olha, esta aqui também é uma euforbá lacta. Esta aqui já é cacto. Esta aqui é cacto nativo no Brasil. Esta aqui, esta aqui é um euforbá. Entendeu? Esta aqui é euforbá também. Olha esta aqui, esta amarelhão. Se olhando assim, é um cacto, né? Para quem não conhece, é um cacto. Não é cacto. É o monadum ritchelli. Olha a floração dele aqui. Olha a florzinha dele, como é que é. Este aqui é um euforbá também. Vou mostrar outro aqui, espera aí. Este grande aqui também é euforbá. Este aqui é grande. Se olhando, lembra o cacto. Mas não é. Está entendendo? Eu tenho o nome dele aí. Está no meu catálogo. Eu não lembro agora. Está entendendo? Este aqui também, olha. Ele é um... Não. Este aqui também é um euforbá também. Entendeu? Euforbá também. Este aqui é euforbá. Olha. Este aqui é euforbá. Este já é cacto. Isso é um mirtilo. Este aqui também já é cacto. Pode ver. Este aqui parece. Este aqui é sereia. Cacto sereia. Está entendendo? Este zoolo aqui é tudo cacto. Este zoolo está aqui. Tudo cacto. Entendeu? Então, tem diferença. Entendeu? É... É isso aí, gente. É o que eu vou mostrar para vocês. Então, se inscreva no canal e dá um joinha aí. Abraço a todos. É isso aí, gente. Obrigado.